Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. E nós vamos trabalhar o Conversando sobre a Mediunidade. E nesse trabalho do Conversando sobre a Mediunidade, a gente vai falar do 38º Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos no Leão Deni, que vai ocorrer no período de 27, 28 de fevereiro e 1º de março. E porque a gente coloca a questão do encontro num programa que é a Conversa sobre a Mediunidade. Meus queridos, nós temos o cuidado de falar sobre a questão da psicosfera. Nesse tempo, há com certeza um olhar diferenciado, misericordioso, em cima dos médiuns. De todos aqueles médiuns que muitas vezes estão assim divorciados. Não só da atividade presencial da Casa Espírita, não é isso. Porque a gente sabe que uma grande maioria das casas não estão funcionando presencialmente. Principalmente para a tarefa mediúnica, mais direta, para trabalho privativo. Mas muitos até deixaram de assistir a reuniões. E a gente tem acompanhado, meus irmãos, o trabalho assim magnífico, vamos dizer, até sacrificial mesmo das Casas Espírita para manter um canal. Algumas casas mantêm até a reunião por WhatsApp, que é um meio acessível a todos, a uma maioria, não é? Então, muitas pessoas estão saindo. Outros até fazem assim, ah, mas aí, já que eu estou liberado, já que eu estou de folga, deixa eu assistir os grandes oradores, grandes estudos, que é claro, é muito importante. São companheiros com a missão da divulgação da doutrina e com muita competência. Mas vamos pensar, o exercício do trabalho mediúnico, da atividade mediúnica, é essa casa que nos acolheu. E que acolheu muitos de nós, muitos de nós mesmos, numa situação difícil. Nós não sabíamos o que fazer com a mediunidade. Nós não sabíamos o que era aquele negócio estranho que nós sentíamos. E como a gente vai trabalhar com isso? Então, nós tivemos, né, na última terça-feira, a nossa querida Rosângela, que junto com o Draciara, junto com uma grande equipe, trabalham a operacionalização do conteúdo. E já foi dito que o encontro, ele ocorrerá desde a creche para o bebê, para as crianças e para os jovens, não é? E a gente tem, nós jovens, uma característica, uma novidade esse ano. O jovem vai entrar direto no YouTube, direto no YouTube mesmo. E aí a gente vai, né, conversar hoje com essa galera feliz, essa galerona lindíssima, que são os nossos jovens, os organizadores do trabalho do Centro Espírita Leão Deni. Eles, na verdade, participaram durante o estudo dos adultos, inclusive, não contem para ninguém não, hein? A gente ajudou a gente adulta, a dessa, a preparar dinâmica, na questão da tecnologia, com certeza o encontro 38º e ele deve muito à dedicação desses jovens. Como eu falei da vez passada, gente, teve gente aí, não é Tati, não é Bertato, que no dia de tirar foto da formatura, era o dia da apresentação do trabalho. A tia deuda fez essa maldadezinha. E aí eles deram conta, e com muita alegria, não é? Temos músicas que são compostas especialmente para o encontro. Então é um trabalho, assim, de muito amor, de muito zelo, de muita dedicação. Então, sem muita delonga, a gente vai pedir à nossa Tatiana, à nossa Tati, né, que nos fale um pouquinho como é que está organizado esse 38º Encontro Espírita do Livro dos Espíritos, que vocês chamam de Elê, para os jovens. Esse ano, o Encontro de Carnaval para os Jovens traz algumas novidades. E a primeira delas é que estaremos pelo YouTube. Então, nos três dias de encontro, 27, 28 de fevereiro e 1º de março, das 9 às 12 horas, estaremos ao vivo através dos canais do CELD. E já que estaremos pelo YouTube, o jovem não precisa fazer inscrição. É só acessar os canais do CELD. A programação de atividades para a juventude está muito legal. E teremos convidados, que são os jovens da mocidade espírita da nossa casa, participando junto conosco. O Encontro para os Jovens está lindo. E a gente, então, vê nesse momento uma coisa muito legal, que é a interatividade, né? Através do YouTube, no momento, pode interagir. E eu posso garantir que as atividades são muito legais. Mas por quê? Pelo que vocês já viram, Tatiane, falando aí, é a linguagem do jovem. E a gente sabe que para a comunicação, para a interação, essa linguagem é muito boa. Através do YouTube, a gente tem o chat. O chat, a pessoa pode poder colocar suas ideias, fazer suas perguntas, suas opiniões, pode discordar. E tem muita atividade, tem joguinhos, tudo isso. Joguinhos, não jogos, né? Que, na verdade, agrada, agrada muito. Então, o trabalho, ele tem esse objetivo de realmente agradar ao jovem, dar a ele alguma coisa boa, alguma coisa que possa ter um sentido, mas que não está fora da realidade vivenciada por eles. Isso é muito bom, né? E muitas vezes a gente vai vendo as dificuldades que a gente passa, essa dificuldade do diálogo, que eles chamam de conflito de gerações, é porque a linguagem não chega. É que muitas vezes a doutrina, os conceitos morais, eles chegam de uma forma discursiva, como se fosse sermão. E aí o jovem faz até aquele movimento que vocês sabem no ouvido, né? Em que ele abre e fecha os dedos no ouvido, que é algo que fala muito e não diz nada para o seu conflito, para as suas necessidades, para o seu desenvolvimento, não é algo que vai acrescentar. E aí a gente vai falar agora com outra querida também, a nossa Carol Bertato. Carol Bertato, fala pra gente, quem é que pode participar desse encontro? Vamos estudar as fases da vida, para que o jovem entenda que algumas questões são inerentes àquele momento, naquela encarnação. Vamos descobrir juntos que a vida é um livro de possibilidades, que temos diversas maneiras de chegar no objetivo, e diversos caminhos também, quando passamos pelo estudo de recalcular a rota da vida, traçando um novo caminho. Iremos perceber a importância de acolher o nosso processo como espírito imortal, rumo à perfeição, afinal, estamos imperfeitos, porém, somos perfectíveis. E finalmente, compreender a reencarnação como ferramenta para a evolução do espírito, um remédio para a depuração da alma, o reencarnal. Ah, então é isso, né? E na verdade, gente, todo mundo, né? A gente sabe, nós que estamos trabalhando no encontro, na parte do adulto, a gente, no mesmo horário com os jovens, a gente vai estar envolvida nas atividades lá da fase adulta. Todos nós estaremos envolvidos. Mas, a parte da tarde, a parte da noite, o amanhã do outro dia, a gente pode acessar. Porque, na verdade, é para o espírito, né? E alguns de nós, e aí alguns de nós, né, gente? Se a Deus entra nessa também. Eu gosto muito desse aspecto lúdico. E eu tenho, assim, a certeza, a certeza absoluta, que a gente aprende. A gente fixa o conceito. E na hora H, em que a gente vai precisar, né? Em que a gente vai precisar mesmo do suporte, quase sempre a hora da dor. A hora da dor. A hora da perda. A hora da despedida. Ser a despedida do que for, né? Os ciclos que vão fechando na nossa vida. Muitas vezes, meus queridos, uma música, uma atividade, ela vai nos ajudar. Ela vai nos ajudar a termos o posicionamento. E aí, eu vou querer saber agora, né, Carolzinha Alves, né? é como é que é essa participação, em que horário eu posso estar aí, tá? Então, Carol. Teremos músicas, debates e dinâmicas para os jovens de 11 a 18 anos ao longo dos três dias de encontro. É, gente, mas ainda estou querendo saber como é que eu posso acessar, como é que eu posso participar deste encontro. E para assistir o encontro com a gente é muito fácil. Basta o jovem acessar as redes sociais do CELD, que são CELD ao vivo ou TV CELD, as duas no YouTube, o Instagram Centro Espírita Leão Lenir. A gente vai estar ao vivo de domingo a terça, a partir das nove da manhã. Então, amigos, a gente está vendo, né, e a gente está vendo mesmo interessante, né, o encontro vem em pleno período ainda de pandemia. E nesse período ainda de pandemia, nós estamos observando, nós aqui, estou falando aqui do Rio de Janeiro, né, do Brasil, Rio de Janeiro. E no domingo, no último domingo, no dia 20, vinha eu da casa de minha mãe para a minha casa, né, e passando por locais, gente. E vimos aqui, né, na Tijuca mesmo, muita aglomeração, muita gente, muita batucada, muita bebida, muita bebida. E a gente conhece, a gente sabe que esse ambiente, que na verdade é o estar junto, é o estar junto, é muito convidativo para todos nós, porque é lei de sociedade, mas para o jovem também. E muitas situações, a gente tem contato com pais, a gente tem contato com jovens, essa questão foge de controle. Então, é muito mais fácil o jovem com o outro que está na faixa etária próxima, ele se sentir acolhido, ele se sentir orientado, do que muitas às vezes, através da própria família, que a relação em muitas situações é conflituosa, e em outras situações a relação foi estabelecida assim, mas pela própria característica de contestar valores, de contestar o que está estabelecido, o jovem acaba escapulindo, o jovem acaba escapulindo, e acaba escapulindo e muitas vezes, a gente acaba, vamos colocar entre aspas, perdendo esse jovem, perdendo desse jovem, a oportunidade de consolidar valores. Então, meus irmãos, a gente tem acompanhado, né, esse esfacelamento de valores, né, e assim, e é um esfacelamento de valores que não vai ser bom para o próprio jovem. Assim, me comove muito, muito, muito naquele momento em que eu vejo o jovem, não perdendo a vida física, mas também perdendo os objetivos, os sonhos, sem forças, sem forças para lutar, né, sem forças para aprender, sem forças para estudar, sem forças para criar projetos. Então, a gente tem visto muito na nossa vida o jovem solto, o jovem sem ideal e ainda mais sério, o jovem sem lideranças. Nem todo influenciador digital que ele segue, né, é dar para ele um campo para que ele também cresça, para que ele também seja. muitas vezes ele é mais um para, naquele acesso de milhões em que o outro vai ganhar muito dinheiro e que o outro vai ganhar isso, aquilo, aquilo, o outro, fama, e ele é mais um, mas quando ele sai daquele canal, ele está com as mãos vazias, com a cabeça vazia, com a vida vazia. e a gente sabe que Jesus através da doutrina espírita, ele é esse campo de preenchimento e por isso estudar como jovem, estudar esse tema da reencarnação, ele é altamente oportuno. Eu começar a ver que a minha vida é importante, embora muita vida ele ouça, ele ouça em torno, no seu entorno, que ele não serve para nada, que ele só dá despesa, que não foi assim a minha vida, ele entender essa importância da vida e o sentido da vida é muito bom. Ele diante desses conflitos, estamos aí, nessa questão de Rússia e uma dificuldade muito grande, Ucrânia, essa dificuldade grande, a questão de Petrópolis, como é que é a questão da justiça junto àqueles que desencarnaram, como é que é essa, o que é que vai nessa vida? Como é que é essa situação de Deus? Como é que essas coisas são divididas? Ele não sabe. Essa questão dos muitos planetas, as muitas moradas na casa de meu pai, essa do aquecimento global, a terra vai acabar ou não, como é que fica? se houver uma destruição, eu acabo também e isso pode me levar a escolhas dentro do imediatismo, como é que é isso? E a questão da própria fase em que eu vivo e um tema muito bom que vai ser olhado, vou dar um spoiler, tá gente? É saber a fase que eu estou vivendo, da adolescência, da juventude, os recursos que eu tenho e aquilo que eu não tenho, como funciona isso, né? Como eu sou constituído? Essa ideia, meus queridos, que a doutrina traz de que somos espíritos, somos imortais, somos imortais, temos um perispírito e a partir daí a gente tem certeza que no chat, as conversas sobre os fenômenos que acontecem nessa fase, do desdobramento, do sono físico, das percepções, como é que eu posso, né? Administrar tantas questões ao pico dos hormônios, como diz a nossa Luzia Matias, né? Assumindo esse corpo novo que me foi dado, com todo esse potencial que eu trago, com toda a interface daquilo que eu recebi através da educação, quando a gente fala em educação, essa transmissão de valores, né? Esses valores que eu observo na família, que nem sempre que é falado, é vivido, como é que eu trabalho tudo isso, né? E aí, a gente vai vendo, né? Essa questão da evolução, como é que foi o processo evolutivo para o homem chegar até aqui? Como é essa evolução no sentido sócio-moral, emocional, espiritual, como é que isso acontece? Como é que isso acontece? O que é o meu corpo? O que é a minha experiência? O que é a minha vida? Então, amigos, tudo isso será trabalhado, é claro, que nessa linguagem jovem, né? Nessa linguagem linda, que esses queridos, né? Tati, Tati, a nossa Carol Bertato, a Carol Alves e o Hugo nos trouxeram como referências. Então, é muito mais dinâmico que o trabalho do adulto, é claro, embora o trabalho do adulto seja dinâmico, mas é muito mais dinâmico, a questão de tempo, né? A questão da interação é muito maior, e aí a gente vai convidando, convidando a todos, gente, você, que é jovem e sintoniza com a Rádio de Janeiro, você, que é educador, mais responsável, que está sintonizando na rádio nesse momento, passa, passa o canal através até do WhatsApp, passa para o seu filho, passa para o seu educando, olha, vai ter um negócio muito legal no CELD, mas é só para jovem, hein? Vamos fazer isso, é só para você. E aí a gente passa através desse canal, compartilha com seus amigos, forma um grupo, forma uma galera, você que é jovem de Comérge, que participa da Comérge, que participa da equipe, também pode compartilhar. Se for no horário, ah, mas nesse horário que foi dito, é o horário que eu tenho atividade lá no meu grupo, que eu estou tendo a Comérge ONF, assiste mais tarde, assiste mais tarde, que com certeza, gente, o encontro, a gente sempre fala, é um trabalho de evangelização, sim, mas não é um trabalho de evangelização formal, a gente fala que encontro não é nem palestra, nem é curso, é um evento acerca do livro, é uma forma da gente ver aquela prática nos fatos da nossa vida, nos fatos da vida diária. e é essa aplicabilidade que leva ao jovem, que leva a criança, que leva o bebê, a dar uma procuradinha lá. e então esse livro dos espíritos, ele fala essas coisas, e ele vai ficar impressionado com a descoberta desse livro dos espíritos. Vai também ter a dica de outros trabalhos, o trabalho da geração espírita, o trabalho do GENG, da questão do estudo da mediunidade para a criança, para o jovem. Então, a partir daí, quem sabe, meus amigos, é a grande chance de resgatar efetivamente, afetivamente, esse jovem da promocidade de 11 anos, né, esse de 13, de 14, de 18, e até, muitas vezes, resgatar nós mesmos. a você evangelizador, que muitas vezes está à cata de atividades, né, que coisa boa. Então, amigos, a gente acredita firmemente que a união sempre leva ao crescimento. A gente acredita firmemente que estarmos juntos nesse grande feriado, nessa fração de tempo, vai nos gerar um reforço para um ano todo, para 10 anos, ou quem sabe, até para a nossa reencarnação. Encontraremos respostas, porque a espiritualidade trabalha de uma forma muito sutil, de uma forma muito honesta, mas de uma forma muito cautelosa e cuidadosa. Então, é esse o convite que estamos dando. Dias 27, 28 de fevereiro e dia 1º de março, nesse espaço de 9 a 12 horas, estaremos todos nós juntos, todos nós juntos, no 38º Encontro Espírito sobre o Livro dos Espíritos, que essa galerinha que falou chama de Enê, 38º Enê. e teremos música, teremos jogos, teremos compartilhamentos, teremos bate-papo, teremos muitas atividades lindíssimas que poderão ser aproveitadas por todos nós. e aproveitamos então, também, nesse tempinho, para falar do trabalho dos bebês. E é claro, que o adulto muitas vezes ele quer fazer o encontro, ele quer participar do encontro, não faz mal, ele participa do encontro ao vivo, através do YouTube, ou através das salas do Zoom, como adulto, e à tarde, ou à noitinha, naquele horário que ele achava mais importante, ele ali sim trabalhará junto com a sua criança, trabalhará junto com o seu bebê. Mas é muito interessante a gente não perder a chance de apresentar Jesus através da doutrina espírita para os nossos amores, para que eles se sintam amores de Jesus e para que eles mesmo às vezes reclamando, questionando, eles possam na espiritualidade falar assim, que coisa boa. Eu tive uma família, eu tive educadores, eu tive amigos que realmente me amaram, porque eles me ofereceram não só o alimento, o melhor alimento, não só a melhor escola, não só a melhor opção de saúde física, não só a melhor roupa, eles me ofereceram instrumentos para que eu pudesse aproveitar melhor a minha vida, a minha reencarnação. E se eu muitas vezes não aproveitei, não foi porque não me foi ofertado, mas sim porque eu estava usando o meu livre-arbítrio e o uso do livre-arbítrio é algo que eu aprendi na doutrina espírita, na atividade doutrinária. E agora vamos encerrar com música? Porque esse encontro sempre faz músicas especiais para o encontro. Então, Hugo, som na caixa, reencarnação. Às vezes me pergunto o que será da minha encarnação, estou colocando todo o plano em ação. Tem momentos que é melhor seguir o seu coração, o exemplo de Jesus é a motivação. E para todos vocês, amigos ouvintes da rádio, muita paz e até o nosso encontro. 28º Ele, muita paz. Esse é o da reencarnação. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade. Música 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 Música